Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo. Hoje nós iremos comentar sobre ele novamente. Esse jogo um tanto controverso. Marvel Avengers, aí mais uma vez aparecendo aqui. E parece que as caras não conseguem dar uma bola dentro com esse jogo, cara. Não conseguem acertar em nada, né? Tem tantas decisões boas que eles podem tomar pra atrair os consumidores. E eles estão tentando fazer uma parada meio a la Grand Yaze, sabe? Tentar aproveitar o máximo do restinho que tem ali, né? Da raspinha, antes desse jogo acabar pra sempre. Eles não... parece que eles não querem mais manter o jogo vivo. Eles querem tentar sugar o máximo pro jogo se pagar, porque ele foi um total prejuízo. E pra depois abandonar. Essa é a visão que a gente tem com esse jogo. E agora mais uma decisão dela, que na verdade foi uma mentira. Porque foi uma promessa quebrada da desenvolvedora. Que a gente vai comentar no vídeo aqui de hoje, que tá deixando os poucos jogadores do jogo mais chateados ainda. E agora mais a gente vai começar a sair disso aqui. Então, se a gente começou o vídeo, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Puxa sua boquinha, você tá aqui do nosso lado. E vem comigo pro vídeo. Então, né? O jogo já se envolveu em diversas coisinhas aí, né? Skins, que eles lançam umas skins feias, às vezes. Ou eles focam em umas skins totalmente aleatórias. Em vez de focar em melhorias de conteúdo, né? De tentar atrair mais jogadores. Ou até do próprio jogo, tentar, sei lá, se tornar free to play. Que é uma ótima alternativa pra ele. Mas não, eles não tão pensando nisso. Eles querem tentar vender o máximo que pode. Tentar abraçar o máximo de gente que puder. Pra fazer elas gastarem. Pra ver se isso aqui se paga. Pra depois eles esquecerem. Pelo menos, essa é a sensação que nós temos. Porque ela tá sempre dando uma... Tipo, sabe quando você vê que a pessoa tá desesperada? E ela apela pra umas paradas que fica meio, sei lá, sem sentido. Como foi o Capitão América lá. Que eles colocaram aquela skin lá que não tinha a parte de cima. Pra tentar atrair mais fãs pelo visual lá do Capitão América, né? E, enfim. Agora, a bola da vez é pior. Porque é uma mentira por parte deles, tá? E não só uma coisa negativa. Como todas as outras que eles vêm fazendo. Então, acontece que o jogo, ele saiu recentemente no Xbox Game Pass. E óbvio que milhares de assinantes do Game Pass foram testar o jogo. Agora que o jogo tá bem mais acessível. O número de presos deve ter estourado. Esse jogo. Por mais que muitos já devem ter abandonado. O número de presos pode já ter estourado. E a Square viu uma boa oportunidade de sugar o bendito dinheirinho da galera. Obviamente. Provavelmente isso já estava planejado bem antes. Mas essa era a ideia dela, basicamente. E sugar dinheiro como? Você me pergunta. Então, o jogo. A única forma deles de monetizar. Era em torno das skins. Tanto que o jogo tem muita variedade de skins. Que é pra fazer você se sentir atraído. E comprar. Essa é a forma de monetização do jogo. Que pra mim é uma forma ok. Sabe? Embora jogo pago. Eu acho que não deveria ter essa monetização tão excessiva. Ainda é meio que ok. Porque tem servidores. É um jogo online. Então, até a gente tenta relevar um pouquinho. Embora o conteúdo do jogo era bem ruim. Ele tinha bastante skin. Que era o foco. Aí tentar vender nesse tipo de prática. Que pelo menos não é tão agressiva. Só que o que aconteceu. Eles falaram que esse seria o maior limite que eles chegariam. Seria vender skins. Eles não fariam nada assim que se tornasse o jogo pay to win. Ou outro tipo de microtransação. Mesmo que não fosse pay to win. Era só as skins. Mas aí a ideia provavelmente da Square foi essa. Vamos lançar no Game Pass. A gente vai ter um boom de jogadores. E agora a gente insere aí. Uma nova forma de microtransação. Que é a galera comprar boosts de XP. Os clássicos boosts de XP. Que vem em muitos jogos. Principalmente da Ubisoft lá. Mas aí vai ter gente. Como fala em muitos jogos da Ubisoft. Eles vão falar o seguinte. Ah, mas isso daí dá pra você jogar normalmente. Sem você precisar ficar comprando isso aí. Então o mic não é pay to win. Ainda é uma feature válida. Mas calma lá que eu vou falar. O porquê que isso aqui. E todos os jogos. Eu já cansei de falar isso aqui né. Tem boost de XP. O jogo foi modificado pra ficar mais difícil de upar. Que é pra fazer a galera gastar. E o Marvel Avengers. Ele foi nessa mesma pegada. Isso foi planejado pela Square já. Então não é assim. Saiu no Game Pass. Teve um aumento de players. E eles viram isso em potencial. E lançaram boosts sem planejamento. Não foi. Esse negócio já está sendo planejado. Há muito tempo. Então sim. Eles provavelmente planejavam. Tudo ao redor dessa nova microtransação. Que era lançar no Game Pass. Aumentar o número de jogadores. Lançar isso daí. E fazer a galera comprar. E por que que eu estou falando. Que já estava planejado há muito tempo. Isso porque. Teve uma atualização do jogo. Lá em março. Que vocês podem ver nessa print aí. Em que eles modificaram. A curva de level up do jogo. Eles falaram que o jogo. Estava muito rápido. Level up. E como isso ia adicionando. Muitas coisas. Conforme você upava. Isso podia confundir novos jogadores. Então eles decidiram. Aumentar a curva. De level up do jogo. Ou seja. Deixar o jogo mais difícil. De você upar. Com base nessa desculpa. Então. Foi isso. Aumentaram. Aumentaram a dificuldade. Para você upar. Só que. Não imediatamente. Para não dar pinta. Alguns meses depois. Alguns vários meses depois. Eles planejavam. Vamos lançar no Game Pass. Quando tiver esse boom de jogadores. A gente vai. E coloca esse pacote. De XP. Dentro do jogo. Então foi tudo. Perfeitamente planejado. Cara. É impossível não ser. Teve aumento de dificuldade. Level up. E meses depois. Saiu. Pacote de XP. Para você comprar. Caso você seja mais apressado. E gastar dinheiro com o jogo. Mais o lançamento no Game Pass. Mais jogadores entrando no jogo. É isso que eu falo. Quando os jogos. Tem boost de XP. Dinheiro para você comprar. Geralmente. Eles acabam. Podem ser jogos. Que você consegue. De certa forma. Mais tranquilo sim. Mas provavelmente. Eles seriam muito mais tranquilos. Se não tivesse esse tipo de venda. Então. Eles veem que eles vão vender XP. Vão vender um dinheiro. Dentro de um jogo. Sem vão player. Por exemplo. Para te acelerar o processo. Eles vão artificialmente. Dar uma dificultada. Para os mais impacientes. Quererem comprar. Isso daí. Vai acontecer. É natural. Não tem por que. O cara lançar um jogo. Que é fácil de upar. E um pacote de XP. Ele precisa. Ter uma dificuldade de upar. Para vender pacote de XP. Então. Isso daí. Foi. Obviamente. Uma obra. Bem pensada. Não no bom sentido. Mas. A técnica. Foi inteligente. Dos caras. Para tentar. Dar uma sugadinha. No money. O grande problema. É que isso daí. Eu acho que é mais negativo. Do que positivo. Porque você. Se você não teve no lançamento. Não conseguiu segurar os players. No lançamento. Isso não vai dizer. Que você vai segurar os players. Agora do Game Pass. Só porque ele lançou no Game Pass. Então. Vai ter esse aumento. E novamente. O jogo vai decair. Porque a galera. Não vai gostar. O jogo é ruim. O jogo é enjoativo. O jogo ainda tem alguns problemas. Eu vi gente falando. Que começou a jogar no Game Pass. Teve dois crashes no jogo. E desistiu de jogar. O jogo ficou crashando. E olha quanto tempo. O jogo já saiu. Então. Essa prática. Só afunda mais o jogo. É uma mentira. Porque eles. Prometeram. Eles avisaram. Que não teria esse tipo de monetização. Seria só skin. Eles quebraram a promessa. Ou seja. Mentiram para os seus fãs ainda. O que é muito pior. E aí. Isso deixa os jogadores. Que talvez já são um pouco assíduos ao jogo. Ou que já estavam em meio. Ah. Será que eu ainda continuo? Isso já é um empurrão. Para os caras pararem de jogar. Então. Eu acho que. É pior. Esse jogo deveria. Ficar de graça. Aí você faz uma. Monetização. Em cima disso aí. Sei lá. Eu acho que ainda. Deveria ser só skin. Mesmo de graça. Você ainda conseguiria vender algumas skins. Porque tem muita gente entrando. Mesmo que por pouco tempo. Talvez. Porque o problema do jogo. Não é. Preço ou gratuito. Nem nada. O problema do jogo. É o jogo. Mas. Seria menos pior. Do que fazer isso daí. Dar essa rasteira nos fãs. Que ainda estavam jogando o jogo. Né. Então. É bem. Bem zoado. Que isso acontece. E guys. Isso daí. Eu já alertei em muitos vídeos. Aqui antigamente. Que isso. É uma prática. Que vai se tornar mais comum. Com o tempo. A gente teve. Crash Team Race. Fazendo isso. A gente teve esse jogo. Tem vários outros jogos. Que já fizeram isso. Que é. Lançar o jogo. Né. Sem quase microtransação nenhuma. Ou com uma microtransação. Muito mais amigável. Né. Que aí você fala. Pô. Maneiro. Os caras foram gente boa. E tal. Pra depois de um mês. Dois meses. Os caras vão lá. E pá. Spama aquela microtransação surpresa. O jogo já recebeu as notinhas. A galera já recomendou o jogo. Aí depois. Né. Eles lançam uma microtransação. Ali. E. Opa. Foi sem querer. Né. Pois é. Então. Eu já falei. Isso daí é uma prática. Que tá se tornando comum. Infelizmente. A gente pega o jogo lançamento. O jogo tá ali redondinho. Mas depois de alguns meses. Os caras vão lá. Lançam um update. Com alguma coisa nova. Pra você pagar. E é isso que tá acontecendo com. Este. Maravilhoso jogo. Só que não. Né. Marvel Avengers. Cada vez mais. Cavando. A sua própria cova. E aí. Não sei. Qual que vai ser o fim desse jogo. Quando a galera do Game Pass. Parar de jogar. Qual que vai ser a opção. Ficar gratuito. E adicionar novos pacotinhos. Aí. De você ficar forte no jogo. Porque. Vai faltar essa agora. Né. Enfim. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Fico por aqui. Um beijo. Um abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui.